Olá pessoal hoje eu vou mostrar como instalar e configurar Codeblocks IDE para compilar e debug Nurex Codeblocks é muito rápido e Lightway IDE então deixe-me usar ele em vez de Eclipse instalar o package Codeblocks e não precisamos instalar o gcc cross-compiler porque fizemos no vídeo anterior mas precisamos instalar o gdb para army então vamos instalar ok done então agora podemos começar o bloco de código e precisamos modificar alguns setores por exemplo debug create new config called openocd e precisamos mudar o binário gdb para army gdb que acabamos instalado então vamos encontrar ok now we need settings configure change to gcc for army define the path change the prefix to arm known e abi gcc g plus plus and so on ok gcc ar also we need to change the debugger to openocd and set as default ok now we can create an empty project we need to call it nurx lowcase inside nurx space we need to remove the output directors because you want code block to create the binary inside the root root directory we need to change the debug to all to do make all now we need to change the properties and to define we are using a custom make file and we need to set up the openocd ip address and port also you need to define the initial gdb command to load nurx and put a break breakpoint at os start ok now we need to manually configure the board we are using and you need to suppress the optimization level ok and generate debug symbols because we we selected uh generate debug symbol the final binder will not fit inside the flash memory so we need to increase its size to 128 kilobytes import all the nodex source file let to build ok, está compilingue corretamente, então vamos ver se compilingue corretamente, ok, criou a binária nutric, agora precisamos de operar o cd, bom, então vamos começar o bug, ele parou no os start, porque colocamos o ponto de deslizamento lá, então vamos carregar minicom, e vamos continuar o debug para ver o NERC começando, ok, type um comandos, por exemplo, ok, bem, isso é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo,